Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, né? Oi galera do canal! Na cozinha, né? Só que não preparando uma receita, e sim dando um grau na reladeira, dando aquela velha limpeza nela, né? Agora a noite, né, a gente terminou a gravação, né? A gente foi na rua comprar umas coisinhas, né? Já nos preparativos também nas fogueiras, né? Comprar algumas coisinhas pras fogueiras, né? Aí amanhã a gente vai vir umas coisas pra cá e o congelador tava cheio de gelo. É, mas antes disso a gente já tava com uns planos de descongelar, porque ela já tava pedrada, né? Quando ela fica pedrada, essa bacia aqui que fica embaixo, ó... Que nem tá aqui, que eu tirei pra lá. Nem tá aqui, eu tirei, nós tiremos, ela fica ruim de... Quando a gente precisa tirar alguma carne, né? Quando a gente vai pra botar algum trabalhado, porque o gelo fica grosso, né? Tanto pedrada, e fica ruim de tirar, né? Aí, com uma acumulação acumulando, se a pessoa deixar, a pessoa não abre, né? Essa portinha a pessoa não abre. Não, e ela nem fecha direito. Nem fecha. Aí a gente descongela, deixa ali mais ou menos umas três horas. Dessa vez, foi dois dias. Dois dias, umas três horas desligada. E nem descongela, tudo completamente. A gente tem que depois, tem que ir tirando de pouquinho em pouquinho uns pedaços, né? É, porque graças a Deus, essa geladeira, ela foi comprada de segunda mão, gente. Porém, ela é bem econômica e ela gela bem. No começo, a gente ia tirar a comida era de quê? Dela gastar muita energia. E não gelar, né? É, e não gelar direito. Porque, tipo assim, essa geladeira, ela só foi, eu acho que 400 reais. Ela foi bem baratinha, né? E, porque quando a gente foi comprar, todo lugar, geladeira de segunda mão, o mais barato que a gente achava era 800. Aí a gente achava uma de 400 reais, a gente ficou com medo dela gastar muita energia, né? Energia vim cara. Mas ainda bem, gente, que não, ela é bem econômica. Aí ela é bem bonzinha, ó. E gela bem, gente. Bem conservadinha, né? Lógico. Ela é uma geladeira de marca. Porém, ela tá bem conservadinha, toda completa. Aí, gente, como tá na época da solvera, né? E amanhã vai vir umas carnes pra gente colocar aqui, tem linguiça e tudo. Aí a gente optou por já descongelar, né? Pra ter mais espaço. E, gente, vamos lá registrar um pouco da nossa noite aqui pra vocês, né? Espero que vocês gostem. Vamos terminar aqui de limpar, gente. Acho que é uma das coisas mais chatas que tem é limpar a geladeira, né? Mas temos que fazer isso, né? Aí, gente, a gente pegou as coisas que estavam dentro da geladeira e espalhou tudo por aqui, ó. Ali também, então as coisas que estavam na geladeira. As partes dela que eu já lavei. Então aqui, olha, que eu desmonto ela todinha, né? Pra lavar aqui as coisas da porta. Ó. Essa aqui é a manchinha dela mesmo, gente. Que eu falei, né? A gente comprou de segunda mão, né? Lógico que ela tem seus defeitinhos, ó. Aqui, essa gavetinha. Ela tá quebrada, olha. Porém, né? Ela tá ótima, né? Muitas vezes a gente compra geladeira assim de segunda mão. Bem é faltando partes, né? Essa já veio até completa. Ih, gente. Descongelou bem descongeladinha, ó. Isso aqui, gente, também é mancha dela mesmo, olha. Mas funciona direito e é bem econômica. Tô aqui dando limpeza nela. E vai dando certo. Enquanto isso, gente, o Adanjo já tá aqui separando as roupas, ó. Que é pra gente guardar. Porque a máquina faz o trabalho dela. O tanquinho faz o trabalho dela. Mas a gente tem que fazer o nosso também, né? Tem que... Ela limpa, deixa tudo no pano. A gente também tem que guardar, né? Tá aqui. Pra guardar as roupas aqui. Nossa, aqui. Não é de boca. Não é tão seco, ó. Só pegar aqui. A pessoa chega pra pra lá e guarda. Pronto. O difícil é lavar, mas, gente, sem brincadeira. Tem vez que a gente deixa o quê? De... Dois dias. É, de dois dias aqui. A roupa jantando. Deve dar correria, né? Pra gente poder guardar. Mas a gente guarda, gente. Demora um pouquinho, mas a gente guarda. Mochilona nova. Já foi usada já duas vezes, né? Agora, gente, tô fazendo a limpeza aqui por fora da geladeira, né? Passando esse produtinho, olha. Enquanto isso, o Adanice, imagina aqui, vai vir na casa, né? Já guardou as roupas dele. Agora falta só eu guardar as minhas. Não, sua parte. É, gente. Aí, terminar aqui. Terminar de limpar a geladeira, eu vou guardar minhas roupas. Mas tem roupa pra casa? Tem pouca? É, mas era minha. A minha tinha demais. É, mas o problema é que tu guarda as tuas. Eu guardo a minha. Guardo os paninhos de mão que lavo. Guardo a mochila que fica lá em cima. O que mais? Toalha. Ah, eu não falei. Toalha de nova, guarda aí. Como é que diz? Só? Tá tudo soltando aí. Só? E a boca só. Pronto, gente. Terminar. Vou já finalizar aqui a geladeira por fora. Eu vou já cuidar lá. Ah, gente. Compramos também, foi isso aqui, olha. Coloral. Terra. Coloral. Colorífico. Coloral. Compramos, né, gente? Aí, dessa vez... Parar demais isso aí. A gente comprou industrializado mesmo, mas nada supera os caseiros, né? A galera é 100% melhor, né? Aqueles caseiros, gente, a gente coloca só um pouco e já fica forte. Aí, dessa vez, ó. Como nem sempre a gente encontra outro, né? Isso aqui também é mais fácil de achar nos mercados. Daqui a um mês e lá na mãe dá certo pra fazer, gente. Foi plantado os pés de corante lá. A gente aí tamo só esperando. O Vira deu uns pés de corante lá pra mãe. O Ratão é grande lá, então acho que daqui não sei, mas eles tão grandinhos, mas tão botando uns corante lá. Então, vamos lá.